Uma mansão imponente e do lado da mansão, uma obra. De quem é a mansão e que obra é essa? Nós recebemos informações de que essa obra já dura quatro meses e é um aeródromo particular, área destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves. Para ter uma mansão dessa com um aeródromo particular, só pode ser um artista muito rico. Será que é o Leonardo? A Roberta Miranda? Ou a Loares Ferreira? Bom, eu vou revelar quem é o famoso. É um cantor sertanejo. E eu vou dar uma palinha que vocês vão descobrir quem que é. Pode ir, pode ir? Oh, vontade de ter um aviãozinho, mas com o meu suado dinheirinho Eu só compro uma motoca e um capacetinho, ou um jumento que come capim Gente, o Gustavo Lima está construindo um aeródromo particular. Faz sentido ter o próprio aeródromo. O cara tem muito dinheiro e nós mostramos na hora da Venenosa que ele acabou de adquirir o terceiro avião dele. Um brinquedinho de 15 milhões de dólares. Agora vamos falar de Gustavo Lima, que comprou mais um brinquedinho. Agora ele comprou uma avaliada em 15 milhões de reais, que dá mais ou menos... É, 15 milhões de dólares, que dá cerca de 73 milhões de reais. O modelo é um Golf Stream G550, fabricado em 2005. Nos Estados Unidos ele tinha uma outra matrícula, mas já chegou aqui em Goiânia ontem. É maravilhoso. O aeródromo fica encostado na mansão do embaixador, na GO-020, em Bela Vista, região metropolitana de Goiânia. A pista tem 1,5 km de extensão e a obra ainda vai durar alguns meses. Falta fazer a terraplanagem e a cobertura asfáltica. Nós sabemos que o Gustavo Lima tem um apreço muito grande por aeronaves e que ele, inclusive, tem adquirido jatos de grandes proporções e jatos que fazem até mesmo voos internacionais. Dessa característica, então, é um aeródromo. Ele não tem, por exemplo, um terminal de passageiros como um aeroporto. Pode ser de operação pública, que é aberta a todos, ou privada, onde apenas os seus convidados ou apenas o próprio proprietário pode participar. Para essa capacidade, acredito muito que essa pista deva ter em torno de 1.500 metros de comprimento e está na mesma altitude do aeroporto aparecido do aeroporto de Goiânia, do Santa Genoveva. Tentei falar com os funcionários, mas ninguém está autorizado a passar informações. Vou tentar falar direto, então, com o Gustavo Lima. Vou mandar um direct para ele. Dê, irmão! Divinão da Record! Tudo em paz, cara? Ô, eu queria ver contigo se o ser não empresta para mim seu aeródromo. Eu estou juntando dinheiro para comprar um aviãozinho? Daqui para o fim da vida eu consigo. E aí, eu posso contar contigo? Fala comigo, bebê! Fala comigo, bebê! Fala comigo! Quem é ou ele, por favor, fala comigo! Fala comigo, bebê! Fala comigo! Paga de moça, mas adoro proibido! Fala comigo, bebê! Fala comigo! Quem é ou ele, por favor, fala comigo!